Emily Jasser é uma artista palestina nascida em 1970. Entre 2001 e 2003, ela realizou o trabalho intitulado De Onde Viemos? Segurando seu passaporte estadunidense, ela pergunta a palestinos que vivem em territórios ocupados e no exterior Se eu pudesse fazer alguma coisa por você em qualquer lugar da Palestina, o que seria? Entre as respostas estão jogar bola com o primeiro garoto que encontrar na rua, colocar flores no túmulo da minha mãe, abraçar um ente querido, ver o pôr do sol, comer minha comida preferida, pagar uma conta e a CIA então realiza os pedidos possíveis, documentando essas ações. Apesar de realizado há mais de duas décadas, De Onde Viemos é cada vez mais atual diante do aprofundamento da diáspora palestina, ajudando a expor os efeitos perversos da ocupação israelense.